em Manaus. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Amigos ouvintes, muita paz, estamos retornando para nosso encontro semanal, no estudo da obra Momentos com Joana, no estudo da obra O Homem Integral, né? Ainda com saudades do Nelson, mas na companhia do Aloysio Guidino. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes na Rádio Rio de Janeiro. Ele já tá se preparando para todos os reprises, entendeu? Não, mas é, não, a gente quando deseja um bom momento para todos, Momentos com Joana, esses momentos serão de manhã, tarde e à noite. Com certeza. Se sairão muito bem, né? Boa tarde, boa noite. É um rapaz esperto. E o Eduardo Araújo, que já trouxe o help aí. É, já aqui elogiando a Luísio Guidino. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, mandando um abraço para o nosso querido Nelson. Sim. Tá aí curtindo sua licença, espero que volte logo, né? E agradecendo aos ouvintes, né? Pela permissão. Isso aí. De acessarmos a casa, o coração de cada um deles. O estudo é do Homem Integral, ainda no capítulo primeiro, falando sobre solidão. A Joana, no programa que nós encerramos a semana passada, ela falava daquele homem que deseja ser visto, aquele que faz questão de ser notado, ainda que seja dentro de um ciclo de amizades que não são sinceras. Mas que o medo de ser deixado em segundo plano, né? Torna ele uma criatura vulnerável. Então, hoje, nós iniciamos o parágrafo em que ela diz assim. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. E aqui nos lembramos dos selfies, não é? E de toda uma divulgação no Facebook, do que se come, de onde vai, como está. Por aí assim. A Luís faz muito isso, né, Luís? Faço. E nos lembramos. A Luís vai ficar procurando muito tempo. Nos lembramos de uma palestra do Rossandro, onde ele diz, deixa de ser bobo, tudo que você divulga, quem vê, fica com inveja. Verdade. E torna-se uma relação nociva, doentia. Mas o nosso mundo atualmente, ele valoriza muito essas superficialidades, né? Nós estamos muito preocupados em mostrar algo que, na verdade, nós não somos e não sentimos. É uma necessidade de se enquadrar em modelos, em padrões de comportamento. Isso mostra, é, da nossa parte, imaturidade psicológica. Porque, é, a questão... Imaturidade, mas também frustrações. Sim, é verdade. Porque a moda, né, os costumes, eles mudam muito. Mas o Evangelho de Jesus permanece sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, nós, às vezes, abrimos mão, né, daquilo que o Evangelho nos traz, não fazendo nenhuma crítica às pessoas que acham importante, enfim, ter esse tipo de comportamento. Mas refletindo de que, muitas vezes, nós seguimos algo sem saber por que estamos fazendo. É, você, é, expor a própria vida de uma forma inadequada numa rede social, social, geralmente, acarreta problemas. Nada além de problemas. A rede social, muitas pessoas criticam, ela é útil. Graças a ela, você pode falar com familiares que estão distantes, reencontrar amigos da época escolar, enfim, ver fotos de pessoas queridas, a família, os filhos, é muito importante. Construção de afetos. Interagir com o mundo. Interagir, né, uma coisa maravilhosa. Nós, aqui da Rádio Rio de Janeiro, quantos amigos nós já fizemos com diversos companheiros de todo o Brasil e companheiros que estão fora do Brasil, como se fossem pessoas muito próximas a nós, graças às redes sociais. Então, de nenhuma forma nenhuma estamos pensando em criticar isso, mas apenas refletir nesses modismos e nessa questão, às vezes, doentia que a gente cria, essa relação doentia que a gente cria com a rede social, de ter que ficar expondo a própria vida, ter que mostrar uma felicidade, uma prosperidade que muitas vezes não é real e também as cobranças, né, a gente se torna escravo disso tudo, a gente fica todo momento tendo que olhar o celular, responder correndo e se você não responde a pessoa fica chateada. Eu acho que é pra gente parar e refletir sobre a nossa postura diante de situações importantes, oportunas, progresso, mas que nós não temos sabido lidar da melhor maneira. Esse é que é o problema aqui, porque nesse parágrafo pequenininho aqui, Joana faz essa colocação que é fundamental, na realidade, é essa preocupação de nós expormos alguma coisa que nós não somos. É, considerando ainda que todo esse desenvolvimento tecnológico chega na hora correta, estamos lidando de forma imatura, mas será uma ferramenta de sublimação mais tarde. Imagina o homem mais amadurecido, consciente e responsável, usando todos esses recursos para cooperar com o bem, né, no planeta Terra. Aí nós ficamos imaginando nos bastidores das colônias espirituais, onde o bem e o belo já estão coerentes, são recursos que já são usados de uma forma que a gente nem consegue, né, precisar de pronto. Mas sabemos que essa tecnologia para chegar à Terra é um recurso que já é realidade. Nós estamos tendo acesso a ela agora. Quando sairmos dessa fase preliminar de imaturidade, de até irresponsabilidade no uso dessa ferramenta, imaginemos o planeta da Terra daqui mais uns 20 anos. É, eu digo 20 anos porque a dor e o sofrimento também estão galopantes na Terra, não é? Então, o homem da Terra, ele está começando a se cansar. Por mais que nós vejamos a violência, mas o homem da Terra está começando a se cansar de belicosidade. Então, com a pedagogia da reencarnação e desencarnação, tem mente lúcida reencarnando. E muitas mentes deterioradas vão precisar passar pelo laboratório da reencarnação em mundos mais complicados ainda. Então, ficamos imaginando que no mínimo daqui uns 50 anos, 20, 50 anos, essa ferramenta, olha, de um ano para outro, quem acompanha essa renovação tecnológica, de um dia para o outro, surgem coisas novas aí no mercado que nós nem temos conhecimento, não é? Imagina daqui mais 20 anos, com o sentimento mais verticalizado, buscando encontrar-se com Cristo, essa ferramenta vai ser de sublimação para nós. Hoje, tem muita gente que ainda usa assim, mas já tem pessoas, quantas palestras belíssimas nos chegam aos ouvidos através dessa mídia, não é? Como é confortante, às vezes, você está desenvolvendo uma tarefa, seja em casa, onde for, e poder ouvir uma palestra esclarecedora que convida a sobriedade, incentiva o bem e o belo, transmite esperança. Ela continua dizendo, a conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão, que essa coisa efêmera desse homem ainda equivocado. O irreal, que esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser, conduz a psiconeurose da autodestruição. Quer dizer, nós temos um amigo que ele diz assim, o mal tem fim próprio, porque chega uma hora que ele mesmo se aniquila. Duas criaturas voltadas para propósito nefasto, chega uma hora que elas terminam na diversidade, uma com a outra. Por isso que Emmanuel, de uma forma muito bem focada, ele diz que o mal não merece comentário em tempo algum. Quando Emmanuel nos convida que o mal não merece comentário em tempo algum, não está nos convidando a alienação. Ele está nos convidando a não supervalorizar o mal e restringir qualquer referência a ele no objetivo de esclarecimento e nunca de divulgação e propaganda sobre ele. Essa colocação que você acabou de fazer aí é muito importante. Nós vivemos bombardeados por chamamentos para alguma coisa que não faz parte do nosso ser ainda. Nós ainda não somos aquilo que nos é apresentado como o ser ideal, como o homem ideal que nós ainda não alcançamos. Então isso traz para nós essa frustração. Então esta frustração é que Joana diz aqui que produz, são produtos da solidão, onde nós olhamos muito para dentro de nós e encontramos muita coisa que não nos sagrada. Então isso traz para nós frustração e uma busca desenfreada de nós alcançarmos rapidamente soluções para essas dificuldades. Então isso Joana tem mais uma obra que é Amor Imbatível Amor, em que ela tem um capítulo que nos fala de comportamentos autodestrutivos. E nesses comportamentos autodestrutivos nós vamos procurar soluções imediatas que produzem efeitos imediatos, mas muito rápidos, fugazes. E com isso nós quando saímos desses momentos, nós saímos piores do que quando entramos. Isso é uma armadilha para cada um e para todos nós. Então nós somos seres que sociáveis, nós precisamos uns dos outros, precisamos conviver e nesse convívio nós compartilhando dificuldades e alegrias, nós vamos superando esses momentos mais difíceis da nossa vida. Tem uma colocação muito interessante que diz que aquele que é, aquele que é, que compartilha com os outros, né? Ele não está, não é solitário. Então nós temos dentro dessa... O solidário não é solitário. O solidário não é solitário. E esse solidário é de chama para nós todos a convivência, a nós compartilharmos uns com os outros, a nos amarmos, a nos ajudarmos, nos ampararmos, caminharmos juntos, conforme nos ensinou o Cristo. É por aí. É porque essa psiconeurose que leva a autodestruição é porque mina a emoção, né? A criatura daqui a pouco está fragilizada, entra em depressão, vem a síndrome do pânico, né? E toda uma desestrutura psicológica causada por esse portal de ilusões, que são os atrativos do mundo pelos valores do mundo. Ela continua ainda. A ausência do aplauso amargura face ao conceito falso em torno do que se considera habitualmente como triunfo. A terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Desta forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Esse parágrafo ele tem, né? É verdade, né? Como é difícil isso. Mas no fundo, no fundo, todos nós queremos ser amados. Eu lembro sempre do diálogo de Jesus com Maria Madalena, quando ela diz para Jesus que, está no livro Boa Nova, do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que ela diz para Jesus que ela era uma pecadora, mas ela tinha sede do verdadeiro amor. No fundo, todos nós buscamos por esse amor, só que muitas vezes da forma equivocada. A gente tem uma necessidade de aceitação muito grande. É uma necessidade e essa aceitação vem pelo aplauso, pelo reconhecimento, pelo número de curtidas das publicações. Tu fica contando, Luiz? Quantas pessoas curtiram? Tem pessoas que vão ali e olham um por um. Eu não abro, eu não abro essa chamada. Quem curtiu? Que horas curtiu? Se botou só a curtida ou se botou um coraçãozinho? Se além do coraçãozinho botou alguma frase, alguma... Então a pessoa vai criando... É uma psiconeurose. A pessoa vai neurotizando porque ela acha que ser amado vai ser medido pelo número de curtidas e de comentários que as pessoas fizeram de uma publicação, de uma postagem dela. Exatamente como a Joana fala aqui. Isso é que leva às psiconeuroses. Aí vem a depressão. A pessoa tem lá um milhão de amigos no Facebook, igual a música do Roberto Carlos, mas se sente extremamente sozinho. Porque é evidente que você vai adicionando pessoas ali como amigos, mas são pessoas que às vezes não se relacionam no dia a dia com você. Então aquilo vai se perdendo. Aí a pessoa publica alguma coisa lá na rede social e fala assim, ah meu Deus, eu tenho tanto amigo, olha quantas pessoas curtiram. Às vezes as pessoas me ligam e falam assim, Eduardo, você não curtiu a minha publicação? Eu falo, mas criatura, eu nem almocei hoje. Meu Deus, tem coisa que ele tem a ver. Eu não tenho tempo, a minha vida não me permite. Eu devo, sei lá, devo ter quase três mil contatos no Facebook. Como é que se eu for olhar esses três mil, eu não faço mais nada da vida? Não vai ter mais o que publicar. Então é uma questão realmente neurotizante, que deprime as pessoas. As pessoas ficam deprimidas, ficam chateadas. É interessante que às vezes no próprio grupo de WhatsApp da Casa Espírita, a pessoa vai lá e coloca, não estou me sentindo bem, orem por mim. Graças a Deus, vamos orar, né? Mas é uma necessidade de chamar atenção. E essa necessidade demonstra a nossa insegurança a ponto da gente, infelizmente, por muitas vezes, entrar em processos neuróticos bastante complicados, com a neurose de ansiedade. Essa neurose de ansiedade vai levar a uma depressão, vai levar aos transtornos obsessivos compulsivos e, lamentavelmente, o que mais nos preocupa também é a depressão e, em consequência, o risco de suicídio. Aos ouvintes, nós temos uma amiga nos visitando, a Cristiane Teixeira. Tem um espírito aqui do lado, é encarnado. E ela fez um apontamento aqui no livro, mas eu não vou citar esse apontamento, não. Você faz, por favor, ali o microfone. Não, então usa o meu, se for o caso. Vamos deixar ela passar aqui. Calma aí. Vamos lá. Vai passando por aqui, por trás. O Pablo deixou o microfone ligado, né? É, acho que ele já estava adivinhando que você ia chegar. Então, Cristiane, o que é que você leu aí? O que é que os espíritos sopraram no seu ouvido? Bem-vinda. Sim. Obrigada. Boa tarde a todos. Lembrar que a Cristiane, ela colabora conosco em algumas oportunidades no programa Analisando os Fatos, que vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia. Então, ela já está se habituando aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro. E isso nos traz também o fenômeno que o próprio Eduardo acabou de mencionar, que é o fenômeno auto-obsessivo. Sim. Que é o mais grave nesse sentido, de que a gente fica tão preocupado com a obsessão externa e esquece que a gente mesmo está criando esse fenômeno em nós. É verdade. É muito importante esse teu relato, porque às vezes a gente tem o hábito de culpar os obsessores, né? Quando na realidade o maior obsessor que nós temos somos nós mesmos. Isso. Quando nos permitimos entrar nesses comportamentos neurotizantes e nos auto-obsidiamos. Isso até facilita sim com que processos obsessivos se instalem e nos levem a situações emocionais bastante complexas. Exatamente. O mais interessante disso é que esse livro, quando foi exposto e trazia à tona toda uma realidade do momento que nós estamos vivendo, né? esse anseio por flashes e um momento de solidão, de depressão, de tristeza, de melancolia, de loucura, né? Como é tão real e os espíritos trazem isso a todo momento. Previamente, né? A medicação chega sempre antes. As pessoas nunca estiveram tão perto e se sentiram tão longe. Você fala com alguém que está no Japão, mas não fala com quem está ao seu lado. É verdade. Não conversa com quem está ao seu lado. É uma realidade. E isso vai de encontro, o que a Joana fala, que você citou, que é a lei de solidariedade. Precisamos ser solidários para não sermos solitários. E a solidariedade dentro do lar, dentro do meio, né? Nós temos hoje, na Casa Espírita, com tantos trabalhadores, nem todos se conhecem, nem todos se conversam. Dentro de um lar, com esse auxílio do Facebook, o WhatsApp, e as crianças, quanto menores, estão tendo acesso à internet, aos aplicativos, ao telefone celular. E os pais vão deixando esse mundo... Convenientemente, às vezes. Exatamente. E aí você não tem acesso àquilo que está acontecendo com o filho. Você vê hoje a solidão que as crianças estão sentindo, porque não sentem mais os pais. E deixam de construir essa ponte do diálogo, do brincar junto, do acompanhar o momento, de se inteirar do dia, observar o que ele traz da rua, né? Porque nunca nós saímos e retornamos da mesma forma. Sempre interagimos com alguém e vemos alguma coisa, sofremos algo. E eu lembro daquela postura onde o pai, dos pais, quando o filho chega da escola, o que você aprendeu hoje? Como foi a escola? Alguma novidade? São perguntas básicas, mas todos os dias fazem resgate de conteúdo nessa relação construída. E a questão do grupo, né? Quando Kardec fala da lei de sociedade, de você, cada grupo, ele tem algo a te ensinar. Jesus, quando ensinou, ele ensinou sempre em grupo. A fala de Jesus não era eu. Se nós buscarmos em Jesus as falas dele com eu, com a palavra da primeira pessoa, você vê duas passagens. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, no geral, as palavras de Jesus eram como nós. Porque quando que eu estou fazendo o bem? Quando eu penso no conjunto. Quando eu penso no nós. E esse momento de solidão é quando eu penso só em mim, no meu prazer, naquilo que é bom pra mim. E, às vezes, o que é bom pra mim não é bom pro outro. E aí eu estou sendo egoísta. Mas se é bom só pra mim, não é bom pra mim. Quando é bom só pra mim, é o que Jesus ensina. Tem que ser bom pra todos. E aí a Joana, né, ela fala, a terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar. É o egoísmo. Porque, neste caso, esse amor e essa ânsia, ela está diretamente ligada a essa relação descartável. Normalmente, é o que eu quero, o que eu escolho, o que eu decido pra mim. Então, eu escolho e vou atrás, não é? Quando eu conquisto, eu uso porque na hora que eu não quiser, também eu descarto. Então, ele não é amado. É porque ele nem se ama. O senhor, Luísio, tem algo mais a acrescentar? Não. Eu estou aqui. Você se ama, Luísio Guigiano? Sou solitário. Solitário. Não, você é solidário. Quem é solidário não é solitário. Ela continua falando, campeia assim o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. Ele distancia-se de si mesmo, por isso a necessidade do autoconhecimento. Não é? O evangelho de Jesus tem tudo ali, mas nos faltava a metodologia de como fazer o uso de tudo que Jesus nos traz, e nesse mundo íntimo. A Joana, ela vem facilitar. No movimento espírita, eu lembro que alguns... Mas é uma obra chata, porque tem muita palavra difícil, é muita coisa de psicologia. Na realidade, chega uma hora que o homem, ele tem necessidade do psicólogo divino. E como ele fechou a porta de acesso, porque Jesus está à nossa volta, mas nós nos distanciamos dele, precisamos da ferramenta do Consolador agora, com essa obra da Joana, nos auxiliando nesse autodescobrimento. Graças a Deus, né? Eu lembro de uma passagem rapidinho do Divaldo, que quando ele iniciou alguns textos, ele tinha dificuldade realmente de entender algumas palavras, né? E o Espírito falou para ele, vai lendo. Vai lendo que o que a gente precisa é que você arquive essas informações em você. Então, lê a Joana a primeiro momento, a gente não vai entender. Mas, à medida que for necessário para o nosso adiantamento moral e espiritual, aquela palavra vai virar quântico, vai se multiplicar. Isso aí. Meninos, um prazer, né? Compartilhar o estudo de hoje com todos vocês, inclusive com a Cristiane Teixeira. Muito obrigada, viu? Fiquei com Deus. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Música